São três semanas de tropa, de santão e áudio daqui, de contém no meio ali, negro, guapo e chameador. Saí com latinha do seu cor, o capataz destes floreiras, que faz leitos das chirenas com os pés do tirador. Vindo da velha cruz alta, de tantas tropeadas que fiz, parando aqui em Caxias do Sul, para mostrar a nossa raiz, dançando o tropeiro. E na velha cruz surgiu, o continente adentra a sala, cantando e dançando, entre versos e a sua vida. E na velha cruz alta, cantando e dançando o tropeiro. Ando no mundo, os pobeiros são progredidos, esses pobeiros, esses perros, devem ver. Tanças puladas, encarnadas, encarnedos, aonde o mundo velho vai, eu vou também. Eu sou madrinha que a mãe me enxerga o perigo, meu irmão na comitiva, na força, meu irmão é brinqueiro. É superfície o pro pai da ilha de vida, pra que a gente siga nessa vida de um beijo. E se a moreira, eu não vou pra uma piqueira, olha sem nega, sem poder, eu tô peita. Já saiu doido dos peixes desse tamanho, eu sou mentaio daqueles que não se apega. Vamos, 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 vamos. E o sincero vai bater no bebê. E o sincero vai bater no bebê. Quem um dia for em troqueio, quando escuta este sincero, pega com a droga também. E o sincero vai bater no bebê. E o sincero vai bater no bebê. Quem um dia for em troqueio, quando escuta este sincero, pega com a droga também. E o sincero vai bater no bebê. 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 E a changeão vai bater no bebê. E o sincero vai bater no bebê. Eu cumpro o mundo dos troqueiros que eu tenho. E esses troqueiros, nesses trevas de ninguém. Certo, pra você, na fila de boxeiro e confumação. Eu vou também Hoje soube, vai ter caído no churinho Mas o meu filho, o meu amigo, a minha dor O chapéu foi alemóvel pra me encaixar E o ponchão baixou pra gozar no seu redor Hoje a parada do pôr-se foi um gigante Vou ver os dedos pra quem sabe a vida vinha A noite é linda e tem nunca ser mais lã Eu recombro os anjos dos moreiros dessa vida E o sincero vai bater, eu bebei, eu bebei E o sincero vai bater, eu bebei, eu bebei E um dia foi proqueiro Quando escuta esse sincero Terra, quatro a pata em mim Boa tarde, senhoras e senhores Apresento-nos o homem da disco adulto Do DT, continente de São Pedro Da cidade de Cruz Alta Que traz a este palco como tema de entrada A coreografia para a música sincero As danças tradicionais A queda humana O rilo E o tatu de volta no rio A coordenação técnica é a cargo de Paulo Cerviste Como tema de retirada A coreografia para a música Figura peregrina de Jorge Marino Com senhores da cidade de Cruz Alta Nona Legião Tradicionalista O Departamento Tradicionalista Continente de São Pedro As danças tradicionais Sobre Jac 옆 Giro A proposta dec barrinha de Jorge Alta Sobre campeões Música Quero mandar, quero mandar lá de fora Foi um gaúcho que entrou sim na moçeta das esforas Música Que passarinho é aquele que no ar faz a reações Como o vinho pede beijos, como as asas pede abraços Música O trofeio se acampa no trajeto de seu tempo Ganha a buena na guapa e o ponso no firmamento Para lembrar a estampa nas brasas do pensamento Música 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 Música